Se você está pensando em comprar um carro novo, não perca o Jornal do SBT. 500 anos depois, o mundo vai conhecer uma obra de Leonardo da Vinci. Uma bomba agita a Bienal Internacional do Livro em São Paulo. E os gols da noite do Brasileirão, logo depois do Jô, no Jornal do SBT. Até já. Sabem que a minha vida mudou? Estive no Centro Auditivo Telex, então senti a diferença. Com o meu aparelho com o DVT exclusivo da Oticon, ouço muito bem todos os sons em a própria voz confortavelmente. Agora sim, sou outra pessoa. No trabalho, minha eficiência dobrou. E em casa terminaram as brigas por causa do volume da TV e do barulho das crianças. Se você não está ouvindo bem, se você não compreende as palavras, ligue agora para a Telex. Voltar a ouvir é voltar a viver. Entre para o mundo da informática. As Escolas CID garantem o seu futuro. Com uma mensalidade de apenas R$ 39,00, eu faço o custo que eu quero. A Escolas CID é realmente a melhor em todos os aspectos. Escolas CID. O futuro em suas mãos na era da informatização. Paz e bem. Como a flor precisa da luz do sol para ser tão linda, você precisa da palavra de Deus para ser forte e feliz. Receba a alegria e a força da palavra de Deus. Ligando para 200 mil e 600. Para mim, será uma alegria poder atendê-lo. 200 mil e 600. Alô pessoal, a região do Planalto tem agora novo código DDD. 049, enumeração com sete algarismos. Conforme o antigo DDD da sua região, diz que o 2, o 5 ou o 6 na frente do número desejado para fazer suas ligações locais e regionais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estevão, barbaridade! Bem-vindo ao novo hotel São Bento do Sul. Da recepção aos apartamentos, zelamos pelo descanso, lazer e conforto de nossos hóspedes. Grandes áreas verdes, piscinas aquecidas no inverno, restaurante internacional e bar. Abertos das 6 às 24 horas. Salões totalmente equipados e equipes especializadas para a coordenação de eventos. Deixe a rotina de lado e passe momentos diferentes em nossa companhia. Açúcar do Sul a 5 quilos, 2,49. Retrigerante Max Wily em 2 litros, 85 centavos. Arroz pilão 5 quilos, 2,69. Aceitamos cheque predatado para 40 dias. BR282 é uma vergonha para Santa Catarina. Entrevistas e muita gente bonita no programa livre com Serginho Grosman. De segunda a sexta, nove da noite. E hoje nós temos aqui, presentes, alunos da Universidade Mackenzie, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito de Bauru e do Colégio Pitágoras de Belo Horizonte, além das pessoas que telefonam... Obrigado! 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 Obrigado!